Deixa eu convidar o povo lesbonense para o nosso presente da manhã que tem aqui, o Hernandes dos Teclados, a partir de 5 da tarde na Toca do Bode, churrascaria e restaurante Toca do Bode. Convido toda a população lesbonense, que nesse momento eu estou aqui no programa do Lesbão News, e estou convidando toda a população e agradeço pela presença de todos aqui na Toca do Bode. Cerveja gelada? Toda cerveja gelada é de 600, tem negócio de pirigueta, não, tudo é de 600. Todo tipo de cerveja nós temos aqui. Tira gosto também? Tira gosto, todo tipo de tira gosto, entendeu? Arrumbadinho, tudo. Variedade? Panelada, sarapatel, creme de galinha, macaxeira, batata, porco, frango, toscana, calabresa, carneiro. Cardápio vasto. Exatamente. E aí, monta aí a divulgação aí na rua aí, que ele está divulgando, exatamente a Toca do Bode está aqui aguardando a população lesbonense. Muito obrigado a todos.